E aí, gente, tudo zóia? Hoje nós vamos gravar o filme dele logo em parte 2, então roda a vinheta! Tchau, tchau! E aí, gente, você acha que eu ia pra onde? Eu tenho vários lugares pra ir na minha cidade, não tem nenhum tipo, eu quero ir em uma loja. Você anda, tipo, dois passos? Tipo, a minha cidade, a coisa, eu acho que é a cidade mais pequena do mundo. Então, não seria. Como vocês já viram aquele, é... Aquele 24 horas da Camila, Louris, eu acho que é na cidade abandonada, tem 9 habitantes. 9, 4... 4 é pouco mais também, né, gente? Gente, olha aqui, gente, olha. Legal, né? Ai, gente, mas não é isso de pouco também, 4. Mas 9 deve ser, só que eu não lembro. É, ó, de onde que eu tô chegando no mercado. Gente, eu tô chegando no mercado de uma velha. Gente, eu tô com vergonha, querido, ó. Ai, gente, meu braço tá onde eu gravar. É, gente, eu não gravo assim, ó. Eu gravo assim, no meu braço todo, olha. É, gente, agora eu vou atravessar a rua pra mim ir no mercado. E eu vou baixar a câmera daqui a algum tempo. Tá, gente? Olha, gente, eu vou com o atacador. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gente, você segui aqui. E agora eu vou virar de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu quero 200 de presunto e 200 de mussarela. Eu vou virar de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estadinha. Já está nervosinha? Não, não está. Não está, não está. Espera aí. Estou chato, eu vou mostrar para vocês. É o nome do meu tio. 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 Está o tio. Está na câmara? E eu estou vendo. Está na câmara? É. Eu estou vendo. Será que não vai ser a câmera batida ali? Será que vai ser a câmera batida ali? Será que quem vai ser a câmera atida? É. Será que não vai borrar a outra sabedoria na frente ou na raiz? Só mexeu. Então, vamos ver o seu peito. O que? 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 Eu vou colocar aqui na caixa de avó. Vou achar vocês agora. O que? O que? O que? Aplausos O que? Gente, saiu do mercado agora, gente. Ai, gente, até que foi normal. Só que eu parei um pouco, tá, gente? Gente, eu conversei com a mulher lá. Ela perguntou, é câmera? Tá na câmera? Eu falei, aham, só tô vendo. Gente, vim de um pouco pra velha. Gente, ela lembra que tinha um de 60, ela não é velha nem um pouco. Tá, gente? Sem vocês virem o meu pedido igual o dele vlog primeiro. Gente, eu apareci assim em cada vídeo. Gente, eu tô feliz da vida. Gente, eu tô feliz. Maravilhosa. Gente, se eu passar aqui no menu, ninguém vai me pegar. Por causa que eu tô numa cidade minúscula. Sem andar um carro nessa rua. Entendeu, gente? Eu era santantana dos ars... E eu tô com... Gente, se vocês quiserem que eu faça... Isso é 50 fatos sobre mim, coloquem nos comentários, ok? Tá bom, gente? Gente, eu já tô chegando em casa. Eu falei na hora que a gente tava indo. E na hora que a gente tá voltando, né, gente? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Talvez um pouco, bastante. Gente, meu Deus, gente. Olha a hora. Gente, eu moro perto de um bar. E tinha, tipo, milha, milhares de pessoas. E eu tava gravando. E agora eu cheguei em casa, gente. E esse foi o Daily Vlog 2. Mas na hora que chegar, eu falo um chão melhor, tá? Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O meu leão falou isso aí. Dá o like. Comente, compartilhe e se inscreva. E...